E a UF de Nova Friburgo vai promover, em maio, a segunda jornada de odontologia, com uma programação extensa a toda a comunidade e as inscrições já estão abertas. Jussara Conceição tem as informações. A segunda jornada odontológica da UF acontece só em maio, aqui em Nova Friburgo, mas as inscrições já estão abertas e, por isso, eu estou aqui com um estudante de odontologia e presidente da iniciativa, Sábio Salles. Sábio, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Explica para a gente um pouco mais sobre o projeto. Qual é a proposta dele? Então, a proposta da jornada é trazer uma atualização e um intercâmbio do conhecimento nas áreas de atuação da odontologia. A cada dia que passam as pesquisas e novos temas surgem no campo da odontologia, então o objetivo da jornada é trazer essa atualização dos conhecimentos para nós, enquanto estudantes de odontologia, futuros profissionais, e também para os profissionais que já são formados e buscam uma atualização para melhor atender os pacientes. E quando vai acontecer? A jornada acontece nos dias 16 a 18 de maio, das 8 da manhã e 6 da tarde. A programação consta no nosso site, jornadaoufifriburgo.icsite.com. Lá está descrito toda a programação, a programação gratuita, e os cursos teóricos e os cursos práticos também que a gente vai oferecer durante os três dias do evento. E quem quiser participar, qual é o procedimento que eles devem seguir? Então, as inscrições são realizadas através desse site que eu mencionei, jornadaoufifriburgo.icsite.com. O valor é de R$ 30,00, e com esse valor os participantes poderão apresentar um painel científico e assistir a toda a programação gratuita que a gente vai oferecer durante o evento. E lembrando que é um projeto sem fins lucrativos, né? Isso. Na verdade, esse valor de R$ 30,00 da inscrição é somente para que a gente consiga custear os gastos pertinentes da organização, trazer profissionais esses que são nomes importantes dentro do cenário da odontologia hoje, profissionais de outros estados, outras instituições. Então, esse valor da inscrição é revertido para custear esses gastos. E, para finalizar, faça aí o convite para o profissional de casa que quer participar. Então, a gente quer aproveitar esse momento para convidar todos os estudantes de odontologia de Friburgo e da região, do estado do Rio, ou até de outros estados, profissionais formados, cirurgiões dentistas, técnicos em saúde bucal, para que compareçam ao nosso evento. É um momento importante para o momento de atualização. E é sempre bom a gente estar buscando isso para melhor atender os nossos pacientes e a todos que demandam dessa ajuda odontológica. Obrigada pelas informações, Sávio, de Sara Conceição, para o Zoom TV Jornal. Obrigada, Gisara.